Nós estamos falando aqui um pouco de formas de subversão, né? A esquerda, ela tem estratégia de inteligência militar, ela cria rumores e factoides, ela mata pessoas, né? A causa do Celso Daniel. Eu quero lembrar que também poucas pessoas sabem disso, só alguns que já acompanham esse livro há muito tempo. Ives Zublé, Ives Zublé foi o cara que deu a bengalada no Diceu, na época do Mensalão, ele era amigo do professor Olavo de Carvalho. Ele viajou para a Bélgica depois do Mensalão com receio de ser perseguido aqui no Brasil. Ficou lá, muito bem, obrigado, estava tranquilo. De repente, o Ives Zublé volta para o Brasil porque ele queria se casar com uma mulher lá na Bélgica, precisava de alguns documentos. Resultado, Ives Zublé chegou no aeroporto aqui no Brasil, foi pego pela Polícia Federal, inventaram um crime contra o cara e disseram que ele simplesmente morreu no hospital, né? Depois de ter sido preso. Ou seja, mataram Ives Zublé, amigo do professor Olavo de Carvalho. Mataram Ives Zublé, o homem que deu a bengalada no Diceu. O caso de Celso Daniel também é conhecido e qualquer pessoa com sã consciência se questiona acerca da morte do Teori Zavascki. Então, a esquerda faz tudo isso. Como que você tem enfrentado esses desafios de... Além dos rumores que você falou aí, desses factóides, essas mentiras que eles colocam na mídia, mas a minha última questão é uma questão bem prática, e bem real e concreta. Você recebe ameaças, assim, vou te matar, você vai morrer, como é que você lida com isso hoje sendo vereador em Niterói, onde nós sabemos que os traficantes do Rio de Janeiro acabam migrando todo para o Grande Rio, né? Que contempla aí Niterói, São Gonçalo, a Baixada Fluminense, enfim, tem todo aquele aglomerado ali, numa das maiores... É a segunda maior metrópole do mundo, o Rio de Janeiro, e o Grande Rio e Grande São Paulo contemplam aí as duas maiores concentrações de pessoas no Brasil, que é esse país, esse país continente. Você tem recebido ameaças? Como é que você está lidando com tudo isso? Se você está recebendo, né? Olha, no início, eu cheguei até a receber ameaças, assim, de pessoas que eu acredito que fossem do governo, né? Mas foi algo muito tímido, assim. Eu acredito que eu não receba tantas ameaças aqui, porque como eu tenho uma visibilidade grande e tenho muita ligação com a família Bolsonaro, eu acho que isso daí seria, digamos assim, ia dar muito na cara se acontecesse qualquer coisa. E também, facilmente, isso ia ser, digamos, investigado, realmente ia empreender uma grande força para qualquer investigação. Eu já, digamos assim, eu já sofri represálias na rua, né? Que até agora, a pessoa até fala para mim, cara, você tem que parar de se expor tanto, né? Não vai mais sozinho para certos locais, não vai em barzinhos e tal, porque eu já sofri, digamos assim, pessoas que me chamam de fascista, em bar, me mandam embora, não sei o quê, mas aí a gente mata no peito, né? Sim. Teve uma oportunidade em que eu fiquei bem preocupado, na verdade, muita gente ficou bastante preocupada, que foi na votação do plano diretor de Niterói. Para quem não sabe, o plano diretor é um plano estratégico, né? Que ele está tendo a Constituição, em que ele define diretrizes, metas e determinadas questões para o nosso município, né? Nas áreas de urbanismo, meio ambiente, infraestrutura, por 10 anos. É o plano que vai decidir ali qual área da cidade vai crescer, qual área da cidade precisa ser... Exato. Exato. Isso aí mesmo. Muito bom você ter até falado nesse ponto, porque foi um ponto que eu detectei no plano diretor que tinha visto. Esse plano, ele é de iniciativa do executivo, ou seja, o prefeito que faz esse plano. E aí o plano chegou lá para nós. Nós sabemos que, como prefeito tem 17 vereadores da base, esses projetos sempre passam, né? Então ele chegou lá e eu vi que tinha alguns vícios. Porque o Estatuto das Cidades, que é uma lei que dá orientações necessárias e indispensáveis para o plano diretor, tais como você ter um quociente máximo para a construção, né? Que a gente sabe que isso é ordenamento urbano, né? Se você não tiver um quociente de crescimento, que é um quociente que vai de zero ponto tanto até dois, três, você pode fazer com que as imobiliárias façam o seu município crescer de forma desordenada. E olha só, não tem nada contra o crescimento urbano nem contra as imobiliárias. Mas sim contra a ausência de um quociente máximo, porque, nesse caso, a prefeitura ia se beneficiar disso. Ela poderia se beneficiar. E aí já é uma conversa muito extensa para a gente tratar disso tudo. Mas o que acontece é que tinha esse vício. Então o que eu fiz? Como eu sabia que esse projeto ia passar, eles votaram lá, eu me abstive da votação, eu com o meu jurídico fizemos um mandado de segurança com o pedido de eliminar para suspender o plano diretor para sanar esse e outros vícios, que não teve a participação popular, tudo durante a sua execução, que também esse requisito está no Estatuto da Cidade. E aí, cara, a Câmara inteira se virou contra mim. Todo mundo contra mim. Bate-boca dentro do plenário. E isso envolve, a gente sabe que envolve muito dinheiro. Isso aí é muita grana. Só para explicar para o pessoal, para eles entenderem melhor, então, por exemplo, é o plano diretor que vai decidir qual a área da cidade, o preço imobiliário vai variar completamente por causa do plano diretor. Então, se o imóvel de tal lugar agora vai valer tanto, se o imóvel de tal área vai valer tanto, é o plano diretor que, de algum modo, vai direcionar isso aí. Então, nós estamos falando aí de, por exemplo, um prédio inteiro, onde cada apartamento está valendo meio milhão, pode passar a valer um milhão, e aí você pega ali um prédio inteiro que uma imobiliária está querendo construir, valendo um milhão cada apartamento. Então, vocês têm uma ideia de quanto de dinheiro não deve estar rolando nisso aí. É verdade, é verdade, exatamente. E aí, os caras começaram a ficar realmente muito irritados, porque eu cheguei a ouvir, até de gente lá, que eu estava ferrando com o bacalhau de Natal dos caras, entendeu? E gente, porra, me olhando de cara feia. Cara, mas eu falei, cara, é meu papel, eu sou um vereador de oposição, acho que o mínimo que o meu eleitor espera é que eu faça a fiscalização do executivo, dos atos do executivo. Eu não vou ficar fazendo só... Óbvio, a guerra cultural é boa, é muito boa. A guerra cultural, eu acho que, assim, é o mais gostoso do nosso trabalho como vereador, porque você vai acabando, despertando outras pessoas, mostrando para as pessoas o que está por trás das falácias da esquerda, mas você tem que fazer um trabalho também aqui de fiscalização dos atos do executivo. E isso eu tenho feito bastante, só que esse daí mexeu realmente com o pessoal, ficaram muito irritados. Cheguei a ouvir de vereadores dizendo que cachorro sem dono morre atropelado, e pararam de falar comigo. E aí até a pessoa me alertou, a pessoa no meu gabinete, cara, para de ficar andando muito sozinho, entendeu? Porque, pô, você mexeu com coisa grande, era para ter aprovado ano passado. Não, não aprovou. Nós suspendemos o plano diretor, né? E aí eu parei um pouco de andar por certos locais. Mas quanto a ameaças, eu acredito que, pô, papai do céu, me proteger muito. E também por conta dessa questão da visibilidade, estou aparecendo muito em jornal, estou sempre com os Bolsonaro, aí isso acaba sendo um pouco evitado. Mas realmente é necessário ter muito cuidado com relação a isso, porque política você mexe com muita gente suja, você mexe com muito bandido até. Mas tem gente boa, tem. Mas você mexe com pessoas de tudo quanto é tipo. E olha, a carga negativa é pesada. Sem Deus não dá não, né? Com certeza.